com a nossa leitura do livro que é o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec e a gente tá fazendo essa leitura em formato de aula pra vocês, né? Então a gente vai continuar a fazer a nossa aula, pegando um pouquinho da aula passada pra recapitulação. E na aula passada a gente falou o seguinte, por que o homem não conserva lembrança das suas existências anteriores, né? E aí ele disse, vamos dar uma olhadinha nessa parte aqui que fala sobre esquecimento do passado. E depois ele fala, qual a origem do sentimento que chamamos de consciência? E aí ele diz que é uma recordação intuitiva do progresso feito nas existências anteriores, né? No passado, nas vidas passadas e das suas resoluções, do que você escolheu quando você foi um espírito antes de se encarnar, tá? E essas resoluções você esquece como homem, né? Já quando você tá encarnado. E aí ele pergunta, o homem tem livre-arbítrio? E ele diz, claro, porque esse livre-arbítrio é consequência da justiça de Deus. Com o livre-arbítrio, o homem é responsável pelo que ele faz e tem mérito do bem que ele pratica, ok? Pergunta, será Deus o criador do mal? Então ele diz que Deus não criou o mal, ok? Que a falta de uma observação mais elevada faz com que a pessoa não compreenda as situações e ela julgue as situações como coisas ruins, ao invés de compreender que essas coisas são grandes ensinamentos pra gente, tá bom? Isso leva tempo pra você entender. Bom, qual a origem do bem e do mal na Terra e por que esse predomina? Isso a gente vai falar hoje. Por que existe essa coisa do bem e do mal na Terra? Da onde ela vem, né? E por que o mal tá predominando o bem? Aí ele diz o seguinte, que isso vem da imperfeição dos espíritos que aqui se encarnam, tá? E ela, e é a origem do mal na Terra, essa imperfeição nossa é a origem. Então considerando, né, o mal do ponto de vista de uma coisa ruim, né, isso remete à nossa imperfeição. Se a gente for considerar o mal como algo instrutivo, isso vai ser como uma lição que a gente tem que aprender que a gente ainda não aprendeu, né? Então predomina essas lições porque a gente não aprendeu ainda nada. A gente ainda tá na fase de aprender a amar uns aos outros, né? Então por isso que o mal continua predominando. Bom, quanto à predominância do mal, deste provém a inferioridade do planeta, cujos habitantes são na maioria espíritos inferiores ou que pouco tem progredido. Então a maioria dos habitantes da Terra são espíritos inferiores, tá? Ou espíritos, em outras palavras, que não progrediram. Em mundos mais adiantados, onde só encarnam espíritos depurados, o mal não existe ou está em minoria, tá? Se você for para um mundo mais adiantado, depois que você passar desse aqui, você vai perceber isso. Pergunta, qual a causa dos males que afligem a humanidade? E os espíritos respondem o seguinte. O nosso mundo pode ser considerado, ao mesmo tempo, como escola de espíritos pouco adiantados e cárcere ou prisão de espíritos criminosos. Os males da nossa humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos que a formam. Pelo contato de seus vícios, eles se infelicitam reciprocamente e punem-se uns aos outros, tá? Então eles têm um vício de fazer isso, tá bom? De colocar a culpa um no outro, aí querer se destruir um outro, aí cria briga de grupos, cria briga na família e tal. Isso é devido à nossa inferioridade moral. Pergunta, por que vemos tantas vezes o mal prosperar, enquanto o homem de bem vive em aflição? Resposta dos espíritos. Para aquele cujo pensamento não transpõe as raias da vida presente, né? Você não vai além do presente e acha que você vai morrer, né? E acabou. Para quem acredita, para quem acredita que a vida presente é única, então só tem uma vida, isto deve parecer clamorosa injustiça, né? Então o mal prosperar seria uma injustiça, é uma injustiça na pessoa que não acredita em nada. Não se dá, porém, o mesmo com quem admite a pluralidade das existências e pensa na brevidade de cada uma delas em relação à eternidade. Quer dizer que você está aqui para aprender, então qual a lição que você for aprender, isso só acrescenta no seu progresso, tá? Então não interessa quem está prosperando para a pessoa que está aqui para aprender. Se o mal está prosperando, ela vai aprender mais ainda a não ser má, né? E aí ela pode continuar nesse planeta para aprender mais alguma coisa ou passar para outro mundo, né? O planeta ou o mundo, tá? Pode ser um mundo astral, pode ser um mundo físico. Isso daí não é importante para nossos estudos no momento. Mas é assim, a pessoa não morre, então ela não tem o que os outros estão fazendo de mal, isso ela não pega como uma injustiça, tá? Eles próprios fazem o mal para eles mesmos. Bom, o estudo do espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências. Então, o cara que está rindo hoje vai chorar amanhã, tá? O cara que você acha que ele está super bem, está se dando bem, fazendo mal, ele está cavando o buraco mais profundo para ele, ok? Então, se não for nessa, vai ser na outra vida, pior, tá bom? Então, enquanto ele está vivo, ele tem oportunidade para se arrepender e reparar os erros. Quando ele passar dessa para outra vida, ele vai ter que refletir sobre tudo o que ele fez. Vai ser uma coisa muito ruim, né? Porque ele vai para um plano de existência que é de acordo com a mente dele, então ele vai mesmo para um lugar de sofrimento, sofrimento, porque ele fez muitas pessoas sofrerem, muitas pessoas se desesperarem e tal. Então, ele vai sofrer a mesma injustiça que ele causou, tá bom? Até ele se depurar, ele se arrepender e reparar tudo o que ele fez e tal, tá bom? Então, a pessoa que estuda o espiritismo tem a prova que a prosperidade do mal tem terríveis, 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 tá? Não é consequência ruim, são terríveis consequências em suas seguintes existências. Que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele souber suportá-las. Então, não adianta a pessoa estar sofrendo e ficar reclamando, tá? Ela tem que saber que o sofrimento faz parte do aprendizado e aí ela já transforma esse sofrimento em lição e já não vai ser um sofrimento, já vai ser uma coisa que ela está aprendendo, né? Ela está dominando aquilo ali, ela não está sendo dominada, tá? Então, não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. Então, ela vai ter um dia que não vai ser tão legal, mas a existência dela é muito melhor do que aquele dia que ela passou, um segundo, o que é um segundo para a eternidade, né? E aí ele pergunta, por que nascem alguns na indigência e outros na opulência? Por que que umas pessoas, né, todo mundo lá passando fome, na doença, caindo aos pedaços e outros, né, numa opulência e tal? Por que será isso? Por que vemos tantas pessoas nascerem cegas, nascerem surdas, mudas, afetadas de moléstias incuráveis, quando outras possuem todas as vantagens físicas? Será um efeito do acaso ou um ato da providência, né? Isso aí é sorte? Você nasceu na sorte? Você nasceu em uma casa rica? Você é sortudo? Você nasceu saudável? Você é sortudo? Será? Ah, ou é uma coisa de Deus? E aí ele diz o seguinte, se fosse do acaso, a providência não existiria? Então, se fosse obra do acaso, a gente anula a existência de Deus, né? Agora, se você admite a existência de Deus, admitida, porém, a providência, perguntamos, como se conciliam esses fatos, né? Indigência, pessoa doente, afetada de moléstia, câncer, nasce com câncer já, como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça? Como é que pode um Deus bom e justo permitir pessoas que nasçam na indigência, pessoas que nasçam cegas, suram, como é que isso, né? Entra na cabeça da gente, tem que entrar? Ou a gente tem que refletir sobre isso? E aí ele diz assim, bom, é por falta de compreensão da causa que tais males que muitos se arrojam de tais males, então, é por falta de compreensão da causa de tais males, da causa disso, que muitos se arrojam a acusar a Deus. Então, as pessoas acusam Deus, né? De permitir esse tipo de coisa porque eles não entendem a causa. Por que a pessoa nasceu na indigência? Por que a pessoa nasceu cega, muda, afetada de doença? Eles não sabem por quê. Então, eles acham que Deus não é justo, não é bom, porque ele permite esse tipo de coisa, esse tipo de coisas horrorosas. E aí ele continua dizendo o seguinte, compreende-se que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou por excessos seja punido por onde pecou. Quer dizer, você colhe o que você planta? Porém, se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer tais aflições desde o seu nascimento? Ou para ficar isenta delas, né? Se você admitir que a alma nasce junto com o corpo, Deus também vai ser um Deus mau e um Deus injusto se ele permitir que a pessoa nasça cega, surda, muda, doente, que ela nasça na indigência. Então, Deus seria um Deus injusto se nasce a alma juntinho com o corpo, né? Agora, se admitimos a justiça de Deus, se a gente colocar, não, ele tem que ser bom e justo, não vou aceitar um Deus injusto e um Deus, né, mal, porque não faz sentido. Se ele é igual ao homem, não faz sentido. Então, se a gente admite a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. Então, a pessoa nasceu assim, não foi à toa, certo? E se esta causa não se encontra na vida presente, a gente, pô, acabou de nascer, como é que ela vai ser culpada de alguma coisa? Deve achar-se antes desta, deve achar antes da vida. Então, na outra vida, ela teve que fazer alguma coisa para merecer isso. Ou achar que ela merece isso. Pode ser que ela mesmo se puniu. Falou assim, não, tem que nascer assim, para eu aprender. Porque, em todas as coisas, a causa deve preceder ao efeito. Após necessidade de a alma já ter vivido, para que possa merecer uma expiação. Então, ela só merece alguma coisa desse tipo se ela já viveu anteriormente. Se ela não teve nenhuma vida anterior, ela não pode ter vindo para essa vida com problemas, né, que a gente chama de problemas. Mas o que a gente chama de problema pode ser uma vantagem e a gente está chamando de problema também, né? A gente não sabe. A gente não pode falar assim, ah, ó, vir cego é um problema. Você não sabe se é um problema. Às vezes é uma solução para ela. Um problema para você, né? Os estudos espíritas nos mostram de fato que mais de um homem nascido na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior na qual fez mau uso da fortuna que Deus o encarregar a digerir. Então, o cara foi lá, um homem déspota, um cara mau, rico, poderoso, destruia todo mundo e dessa vida ele vem miserável. Que mais um, que mais de um, nascido na abjeção, na infelicidade, foi anteriormente orgulhoso e prepotente, abusou do poder para oprimir os fracos, né? Esses estudos provam. Esses estudos, Nolos, fazem ver muitas vezes sujeitos àqueles a quem trataram com dureza entregues aos maus-tratos e à humilhação a quem submeteram os outros. Então, o cara foi lá, foi um escravocrata, né? Um cara escravista lá, maltratou as pessoas, humilhou e agora está sendo alvo de humilhação, né? De maus-tratos. Nem sempre uma vida penosa é uma expiação. Ó, tá vendo? Ele tá falando, nem sempre o que a gente tá considerando aqui como coisa ruim é uma coisa ruim. Por quê? Muitas vezes é prova escolhida pelo espírito que vê um meio de avançar mais rapidamente conforme a coragem com que saiba suportá-la. A riqueza também é uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria. Por quê? Pelas tentações que dá e pelos abusos, quem seja. Quer dizer, é muito mais fácil você se tornar uma pessoa, né? Terrível com poder. A gente não fala poder corrompe? Então, é muito mais fácil você se tornar uma pessoa, né? Cair, né? O anjo caído. Metaforicamente falando, tá, gente? Não levem isso literalmente, mas é muito mais fácil você cair em tentação quando você tem tudo que você quer, né? Você compra quem você quer, você compra seus amigos, compra sua esposa, compra tudo, né? Faz a vida, o controle lá, tá tudo nas suas mãos. Então, você se torna abusivo. É muito mais fácil você abusar dos outros. Ter esta tendência, né? Cair pra essa tendência. Tem pessoas que são maravilhosas. Tem, mas a maioria que a gente conhece, né? Não liga pras pessoas, a pessoa rica. Bom, também o exemplo dos que viveram demonstra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. É muito mais difícil. A diferença das posições sociais seria maior das injustiças. quando não seja o resultado da conduta atual. Se ela não tivesse compensação, uma compensação. Então, a diferença dessas posições sociais traz uma compensação pro espírito. A convicção que dessa verdade adquirimos pelo espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida, os problemas da vida e aceitarmos a nossa sorte, aceitarmos a vida do jeito que ela é pra gente, a gente se amar do jeito que é, amar as pessoas do jeito que elas são, sem invejar a vida dos outros, sem querer estar no lugar dos outros. Porque o lugar dos outros é a prova deles, é o desafio deles. O nosso é completamente pra gente. Foi feito especialmente pra gente. Antes da gente chegar aqui. A gente organizou tudinho pra que a gente pudesse atravessar por aqui. Bom, ficamos por aqui por hoje. Um beijo grande a todos e até a próxima.